Saber se se está no caminho certo quando se prepara para algum exame intelectual não é tarefa fácil? Se estamos nos preparando para alguma prova, é difícil sabermos se estamos aproveitando de fato o conteúdo que estamos estudando e nos dedicando a ele. E é por isso que existem os simulados. Acompanhe nossa aula, portanto, com um comentário sobre a estratégia e a importância que tem o simulado no nosso processo de aprovação diante de um certame. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Espeita a Geografia. Eu sou o professor Eder e vamos falar hoje, conforme vimos, sobre simulado. A importância que tem o simulado no nosso processo de aprendizagem e, consequentemente, a aprovação. Mas, antes de tudo, acionem o sininho, inscrevam-se no nosso canal, inscrever-se e acionar o sininho. Aquela sinetinha que você recebe as notificações aqui das nossas lives, do nosso conteúdo postado aqui no nosso canal e tal. Além disso, dê um like, compartilhe com os inimigos se você não gostar do nosso canal. Enfim, vamos lá ao que importa, pessoal. É o seguinte. Além disso, aqui no nosso canal tem aí uma aba que é a aba Comunidade. Todo canal no YouTube tem lá a Comunidade. Nessa Comunidade aqui do nosso canal você encontra todos os dias duas perguntas que eu vou postando ali a fim de teste. E todas elas têm um comentário com gabarito e um comentário abaixo sobre aquele eventual conteúdo. Fica a dica de você se interagir melhor da Geografia, de História, de Atualidades aí no nosso canal, a partir dessas enquetes que são postadas na nossa Comunidade. Além disso, no nosso canal já temos uma aula que trata justamente do método que você pode usar para o estudo. Qual método você deve usar ou pode usar para o estudo, ok? Não existe aprovação sem ler o conteúdo, assistir as aulas, fazer exercícios, tirar dúvidas e fazer simulados. Se você fizer essa sequência e voltar a ela, ler o conteúdo, assistir as aulas, fazer exercícios, tirar dúvidas e fazer simulados. Se você fizer, repito, esta sequência de ações, você está caminhando a passos muito bem confortáveis para a sua aprovação. Isto porque exige-se disciplina quando se prepara para algum certame, para alguma prova. E é para isso que estamos aqui conversando sobre a importância que tem o simulado na nossa prova. Assistir as aulas é tranquilo. Você senta, o professor fala, geralmente as aulas são legais, não é? Espero que seja, ok? Iguais as aulas aqui no canal Espeta Geografia, certo? As aulas que te agregam, elas te fazem conhecer melhor o mundo, enxergar de outros pontos de vista, te dão cultura e assim por diante, ok? Fazer exercício é testar, é difícil. Então veja só aquela aula nossa lá sobre a sequência da metodologia de estudo. Não existe bizu, não existe dica, existe estudo diário e o estudo requer uma série de ações, ok? Mas vamos lá, e o simulado? Quando entra o simulado? Depende. O simulado depende por quê? Existem diferentes candidatos e, consequentemente, os candidatos não estão no mesmo nível. Depende do nível em que você está. E aí é que está a importância da coisa, né? Olha, você depende do nível em que você está e aqui temos, portanto, a importância do simulado. Por quê? A partir do simulado nós vamos nos basilar. A partir do simulado você sabe em que ponto estou e para onde posso seguir. Esta é a importância do simulado. E existem algumas situações de candidatos diferentes. O candidato que já está se preparando para a prova há um ano e meio, dois anos, três anos até mais, este aluno possivelmente, possivelmente, já viu todo o conteúdo do edital, possivelmente. O que ele tem que fazer? Todo mês, pelo menos, um simulado a cada 15 dias, caso possa melhor ainda. Todo mês, o aluno que já está no seu segundo, terceiro ano de tentativa de ser aprovado naquele conteúdo, naquele concurso, naquela prova, naquele vestibular, todo mês este aluno deve fazer simulados, ok? Pelo menos, todo mês. A cada 15 dias é mais razoável, mas pelo menos todos os meses, ok? É um caminho que você, caso queira ser aprovado, deve buscar segui-lo, ok? Pelo menos a cada mês ser testado a partir de um simulado, ok? O aluno que já está, então, a um período mais longo de preparação, este aluno deve fazer simulados que não sejam apenas aqueles simulados direcionados para o conteúdo que ele está estudando. Ele está estudando verbo, ele está estudando história da Grécia, ele está estudando geografia de vegetação, eventualmente está estudando ainda química básica. Este aluno que já está no seu terceiro ano de preparação tem que fazer um simulado mais completo, que busque avaliar todo o conteúdo, porque às vezes ele está travando, digamos, em verbo, mas ele já domina outras partes da matéria da língua portuguesa, ele não domina bem o clima, mas ele vai bem em população, bacias hidrográficas, ou, eventualmente, até Guerra Fria. Então, o aluno que já está se preparando há um tempo maior, este aluno que já viu, possivelmente, percebam aqui, possivelmente, todo o edital, este aluno tem que fazer simulados mais complexos, que abranjam todo o conteúdo. Agora, aquele aluno que, por sua vez, ainda não viu todo o edital, começou a estudar há pouco tempo, este aluno deve, sim, fazer simulados que sejam, eventualmente, direcionados à parte da matéria em que ele está. Então, o aluno está iniciando o seu estudo, naturalmente, o simulado que ele deve fazer é um simulado que seja condizente com aquele conteúdo que ele ainda está aprendendo, ok? Muito bom. Este aluno, porém, ele não deve ficar preso a isso, ele tem que buscar, também, olhar a prova do último ano, do penúltimo ano, e ver que ainda existe um universo gigantesco de conteúdo, muitas vezes, que ele deve ver, que ele vai ver, e, por isso, ele pode cair numa armadilha, num argumento fácil, de que, ah, eu estou aprendendo o início da matéria, eu faço simulado, eu vou bem, e, eventualmente, ele toma pau na prova. Por quê? Pelo motivo dele ter se iludido de que aprender meia dúzia de conteúdo lhe possibilitasse fazer toda a gama de conteúdo que as provas exigem. E não é verdade. Então, você que começou a estudar agora e fez o primeiro simulado, o segundo simulado e tem ido bem, cuidado! É importante continuar indo bem nesses simulados que são direcionados para o conteúdo específico, mas dê uma olhada na última prova. Porque, assim, um exemplo, uma vez o aluno no colégio disse, ah, professor, eu fui muito bem na prova de matemática, não sei o quê, eu estou arrasando, legal! O que foi cobrado? Era logaritmo e funções do primeiro e segundo grau, né? Estava lá, nesse pé, a matemática que ele fez a prova. Foi muito bem, né? Tirou nove e meio, dez, sei lá. E, legal, eu falei, muito bom! Se você pegar uma prova que tenha trigonometria, que tenha ainda outros conteúdos da matemática, como, por exemplo, geometria espacial ou mesmo geometria dos sólidos, enfim, estudos sólidos na matemática, será que você vai bem como você foi nessa prova? Ele falou errar, pois é, não sei. É uma boa pergunta. O que significa isso? Se você está estudando uma matéria X e você faz, eventualmente, uma prova daquela matéria X, a tendência é que você vá bem. Só que o nosso simulado, ele tem que buscar ampliar o conteúdo abordado para que o aluno consiga se nivelar de uma maneira mais adequada. Deu para perceber? Se você está fazendo os simulados e, eventualmente, estes simulados são direcionados conforme o que você está estudando, não se iluda. Você tem que continuar indo bem, você está no caminho certo, mas você não pode baixar a guarda, digamos assim. Você tem que pegar uma prova antiga, ou mesmo um simulado mais completo e complexo, a fim de que você saiba, opa, eu aprendi metade do conteúdo, eu aprendi 40% do conteúdo, eu aprendi 70% do conteúdo que seja. Aí você vai se nivelando conforme o conteúdo que você está estudando e conforme também o conteúdo, porque não, ainda falta ser estudado, o conteúdo ainda falta aprender muita coisa. Deu para entender isso aí, mas, gente? Então, o simulado, ele tem uma importância gigantesca e ele deve ser estudado, ele deve ser feito dessa maneira estratégica. Em que nível estou? Certo? Eu já vi todo o digital? E se eu vi, eu vi com qualidade, eu aprendi todo o conteúdo? Não, senão, volta, muitas vezes, nos conteúdos básicos, que são fundamentais e chaves para nos possibilitar, para nos possibilitar fazer os conteúdos mais complexos, ok? Então, às vezes, tem isso também. O aluno está lá no terceiro ano, na segunda tentativa, de prestar aquele eventual certana, aquela prova, e, por sua vez, ele não dominou ainda o conteúdo mais básico. Então, ele tem que dar um passo atrás, ou dois, ou até três, ou até reiniciar. Não tenha medo de reiniciar, porque, às vezes, a chave é voltada nisso, ok? A chave para aprovação. Muito bom. Então, aí, depende do nível em que nós estamos enquanto candidato, ok? Aí, aqui está outra pergunta. O simulado, conforme o nível, que deve ser trabalhado pelo aluno iniciante, o simulado direcionado com matéria parcial e o simulado completo, para ele ter noção de que, pera lá, falta muito arroz ainda para que ele consiga chegar lá, ok? Arroz com feijão, no caso, ok? Agora, o simulado é só da matéria? Não. O simulado que você deve fazer, por exemplo, eu estou estudando bem geografia, bem história, bem química, bem português, bem direito que seja. Eu devo fazer o simulado só dessa parte? Não. Você tem que fazer o simulado? Simulado é simulado, não é lista de exercícios. Ou seja, o simulado vai, de fato, simular, é um cenário bem parecido, o mais quanto parecido for, do dia da sua prova, é o mais adequado. Ou seja, se sua prova tem duas partes, de manhã à noite, de manhã à tarde, melhor dizendo, você deve fazer o simulado de manhã e à tarde. Você tem que selecionar os horários devidamente, conforme a sua prova específica. Tudo bem? Então, aí, é uma dica, porque, se você vai fazer a prova de manhã à tarde, não tem por que você fazer uma parte hoje, à noite, outra parte amanhã. Não. Busque fazer o simulado de maneira mais séria, de maneira mais próxima possível da nossa prova. Tudo bem? É uma sugestão. É claro, tem alunos que conseguem fazer simulados somente à noite, e a prova sendo pela manhã, ele consegue ir bem. Existem isso. Existem alunos assim. Só que, muitos alunos não conseguem ir bem, porque, para ele, ele precisa sentir o clima da prova, porque dá um nervoso, ele fica ansioso, ele acaba perdendo, esquecendo os conteúdos, e assim por diante. É normal. Então, por isso, a importância de fazer o simulado o mais parecido possível com o dia da nossa prova. E eu digo, de novo, um por mês, pelo menos. Muito bem. Olha lá. E aí, nós temos também que o simulado tem qual importância, gente? O simulado tem uma importância gigantesca, que é nos mensurar. O simulado vai, eventualmente, mensurar o quanto você está absorvendo do conteúdo que você está estudando. É mais razoável, às vezes, fazer o simulado do que ficar fazendo um resumo na minha concepção. Você faz o simulado, eventualmente, você mensura o quanto você tem aproveitado que você tem estudado. E é importante o simulado, porque ele vai mensurar se você está aproveitando bem o que você estuda, e, eventualmente, se os seus resumos, eles ajudam e estão ajudando. O simulado é fundamental. Fique atento a isso. Por quê? A partir do momento que eu fiz o simulado, eu fiquei mensurado, eu sei onde eu estou, em que nível eu estou, eu vou ter um norte. Então, eu vou bem no simulado, um simulado de todo edital, acerto 50%, 60%. Isso é bom para você? Isto vai te levar à aprovação? Não é? Na prova da SpaceX do ano passado, 50% está longe, está certo? Muitos concursos e provas de maneira geral, 50% você está bem longe de ser aprovado. Certo? Então, é 65%, 70%, 80%. Qual que é a sua nota necessária a ser aprovado? Aí entra a importância do simulado nos mensurando e nos dando um norte. Então, todo simulado que eu faço, eu acerto as questões que envolvem na geografia, clima e vegetação. Todos. Ok? E erro sempre as questões que tratam sobre população, agricultura. Então, você tem que fazer o quê? Dar uma atenção à agricultura, dar uma atenção à população, evidentemente. Ok? Esta é a importância do simulado, que seja aquele completo. Do aluno que está no segundo, no terceiro ano, ele faz o simulado completo e ele sabe quais etapas ele já avançou e em quais etapas ele ainda está esbarrando. Então, por isso, mais uma vez simulado, enfim, a sua importância. Ok? Além do mais, o simulado nos avalia. Certo? Ele mensura, norteia e avalia. Avalia no sentido de que eu estou bem já para fazer a prova? Não é? Eu vou bem na prova se eu fizer a prova hoje? Certeza. Se você fizer uma prova completa, parecida com a sua prova, uma semana antes e na outra semana fizer a prova, as suas notas serão muito parecidas do simulado e da prova. Pode apostar. Ok? Então, aí é que está a avaliação que o simulado tem a capacidade de fazer. Certo? Muito bom. E o simulado também conforme a banca. Se você vai prestar a prova da ESA, por exemplo, que só cobra a Geografia do Brasil, não tem por que você prestar a prova da FUVEST, a prova da ESPCEX, que cobram Geografia Política, que cobram Geografia Geral. Então, você deve buscar o mais próximo possível a prova que você vai fazer. Claro que o conteúdo é o mesmo, muitas vezes. Certo? Aliás, a banca do Barro Branco mudou para a FGV e o meu ponto é a banca mudou, mas a Geografia não. Por quê? As questões da FGV no estilo Ensino Médio são parecidas com as questões em termos de conteúdo da prova da VUNESPCEX. Nesse sentido, não tem grandes mudanças. Tem mudanças, mas não grandes, não tão acentuadas. Não se compara. Um aluno que vai prestar uma prova que só cobra uma parte específica da Geografia ou de qualquer conteúdo e vai fazer uma outra prova que não cobra o conteúdo que ele deve aprender. Então, ficar atento à banca é importante. Ok? Se você vai fazer a prova do Enem, faça simulados da prova do Enem. Não tem, porque quem vai fazer a FUVEST ou a SPCEX ficar preso em questões do Enem, porque são mais difíceis a prova da SPCEX, a prova do Barro Branco, a prova da FUVEST. Está claro. Então, você tem que também buscar fazer simulados conforme o nível da banca que você vai prestar, para você conhecer o quanto melhor possível a banca. É claro, pensa aí em outra situação. O aluno bom é esse. Ele já está aí há um tempo se preparando e, eventualmente, ele já fez as provas antigas, ele já fez todas as questões possíveis parecidas com a sua banca nos últimos meses de preparação. Então, o que ele deve fazer? Outras bancas que sejam no mesmo nível, que sejam difíceis, parecidas, o mais parecido possível. Ok? Eu digo ao aluno da SPCEX e da FUVEST que façam. Caso já tenha feito as últimas 15 provas anteriores, certo? As últimas provas, este aluno que já está nesse nível, na FUVEST ou na SPCEX, pega uma prova um do outro e faça. Que aí você terá condições de fazer uma prova no outro estilo para que você vá bem. Outra coisa importante também é, se você está indo muito bem naquele nível de prova que você quer prestar, busque fazer provas e exercícios mais difíceis. Aí é outro assunto. A questão do exercício e não da prova no que diz respeito ao simulado. Ok? Pessoal, no mais é isso. Espero que nós tenhamos compreendido aí a propositura desse nosso dissertão, digamos assim, dessa nossa prosa, para que você pense e repense a importância que tem o simulado na nossa, ou melhor, no nosso processo de aprovação. Ok? O simulado é peça fundamental, é um degrau importante no nosso processo de aprovação. Tudo bem? No mais é isso. respeito à geografia, bons estudos e até mais. Tchau, pessoal!